O que é a divisão do conjugado? De W por ele mesmo? É que assim, eu, como eu disse no início, eu não estou preocupado em formalizar, tá? Então, sim, eu usei, na verdade não a divisão, eu usei a propriedade de que um número dividido por outro tem que ser igual a um, tá? Então, para definir de verdade, você tem que fazer aquela conta, ver quanto dá e aí dizer que a definição é aquela. Ou melhor ainda, você define algebricamente como tem que ser, define primeiro a noção de inverso. E diz, o inverso de um número é aquele que multiplicado por esse número dá um. E aí você prova que para qualquer número complexo existe um outro que multiplicado, qualquer número complexo diferente de zero, existe um outro que multiplicado por ele dá um, tá? Mas, enfim, você tem razão, aquilo ali não foi uma definição de divisão, não. Foi apenas um comentário sobre como é que se enxerga que ao dividir dois complexos o resultado também fica dessa forma, A mais B. Mas, enfim, com uma hora e quinze, deixa eu reclamar também do tempo padrão, com uma hora e quinze, né, a gente precisa pular várias coisas, mas deixa eu só dar um gostinho de outras interpretações geométricas legais daquilo ali. Então, por exemplo... Vou botar grande para não correr risco aqui. Qual o lugar geométrico dos complexos Z que... Elipse. Elipse. Por quê? Isso. Isso aqui é a distância do Z a um ponto. Qual ponto? Esse aqui é a distância do Z a qual ponto? 2, menos 1. Tá? Eu troquei a ordem aqui só para, enfim, dar um colorido, né? A parte real é menos 2, a imaginária é 1, então é o... Como tem que ser menos, né? É 2 menos 1. Aqui a distância é o 3 menos 5. Então é, distância a um certo ponto mais distância a um outro ponto é igual a uma constante. Essa é a definição geométrica de elipse, ok? Soma das distâncias a dois pontos fixos é constante. Claro que aqui se eu colocar, em vez de 40, se eu coloco 1, eu já acho que vai ser conjunto vazio. Porque pelos números que eu coloquei aqui, eu acho que 1 é pequeno demais. Por isso que na hora que eu coloquei o número aqui, eu falei, ah, vou colocar 40 para garantir. Porque tem que ser grande o suficiente, né? O número aqui tem que ser maior do que a distância entre os dois pontos. Senão isso vai dar um conjunto vazio, certo? Mas como aquele 40 está garantindo bem? Elipse. Em geral, você teria que fazer essa verificação. Você teria que olhar a distância entre os dois pontos e ver se é menor, maior ou igual. Se for igual, se for igual, dá um ponto só, né? Se for igual, dá um ponto só no interior do segmento entre eles, certo? Beleza. E se aqui for menos? Hipérbole, né? E... O que mais? Pô, tem um monte de coisa legal. É... Deixa eu ver. E se for... Não, não é isso que eu queria. É... Tá, e se for... Se for isso aqui. Põe um 2 aqui. E... Põe um 2 aqui, mas aí põe... Põe 0 aqui. Isso, passa para lá e tal. Então, você vai ter que a razão entre as distâncias é constante, igual a 2. Alguém conhece esse lugar geométrico? Esse já é mais... Esse é menos conhecido, realmente. Mas eu não resisti. Isso aqui é uma coisa que se chama círculo de Apolônio. É um círculo. É um círculo. E você faz assim, ó. Já que eu falei, deixa eu falar, né? Você faz assim. Traça a bissetriz interna, traça a bissetriz externa. Aí tem um teorema que diz... Talvez esse você já tenha visto. Tem um teorema que diz que esse ponto divide esse segmento na mesma razão daqueles dois lados. E a bissetriz externa tem a mesma propriedade. A razão entre esse e esse é a razão entre os dois lados, tá? Então, esses dois pontos estão fixos. Porque a razão está fixa. A razão é 2, ok? Esses dois pontos estão fixos. Esse ponto é variável. Esses dois pontos são fixos. Esse ponto é variável, mas o ângulo é fixo. É 90 graus, tá? Então, o lugar geométrico é uma circunferência que tem diâmetro nesses dois pontos. É chamado círculo de Apolônio. Agora, você não precisa acreditar em mim. Isso aqui é legal. Porque agora você pode fazer o contrário do que a gente está fazendo até aqui. Em vez de acreditar nessa construção geométrica que eu fiz e tal, você faz a conta algebricamente. Eleva ao quadrado. Chama de A mais B e eleva ao quadrado. Faz pela geometria analítica e você vai achar a equação de uma circunferência. Tá? Então, fica aí mais uma sugestão pra você. Ok.